Boa tarde, crianças! O professor estava de máscara, ela tirou, para que vocês entendam melhor o que ela está falando. Nessa aula de sexta-feira, aonde nós vamos fazer uma atividade manual, crianças. Nós vamos estar fazendo o trabalho de alinhado e também nós vamos estar ficando. Lembra da nossa história do folclore da Vitória Régia, que a professora contou para vocês junto com a tia Marley, que há muitos anos, às margens do rio Amazonas, Naya, uma jovem bela índia, ficava a admirar a beleza da lua e ela ficou tão admirada pela lua, que ela se apaixonou por ela. E o que aconteceu mesmo? Ela subiu nas águas mais altas para tocar a lua. Ela conseguiu? Não! Ela subiu na montanha também, mais alta, para tocar a lua. Ela conseguiu? Naya, conseguiu tocar a lua, crianças? Não, não conseguiu. Mas um dia, numa noite, ela viu o reflexo da lua na água, no rio Amazonas. E o que ela fez? Ela entrou dentro do rio. E ela voltou? Não, não voltou. E o que a lua fez? A lua ficou como? A lua ficou muito triste. E o que ela fez? Ela transformou Naya em uma flor, em uma planta. E como ela chama? Vitória Regia. A Vitória Regia é uma planta grande. E ela tem a vivência nessa região norte, que é no rio Amazonas. Então, ela é tão forte, que tem Vitória Regia, que consegue suportar o peso de uma criança pequena. Então, o que nós vamos fazer em casa? Nós vamos pintar o prato que a professora enviou para vocês. Não precisa pintar essa parte de trás. Somente tem a parte da frente. Juntem, pintam toda ela de verde, com o pincel. E depois, espera secar. Enquanto ela seca a tinta no prato, vocês vão tentando fazer a flor. Para vocês colocarem no prato, depois que estiver seco. Vocês podem colar com tinta crepe ou com cola. E mais, vocês podem tirar foto de vocês, imprimir, que a professora vai estar pulando aqui. Ou se vocês quiserem já colar em casa a foto de vocês aqui no meio, também podem fazer isso em casa. Porque a professora, junto com a tia Marley, vão estar expondo esse trabalho de vocês, tá? E agora, a professora também vai mostrar outra atividade. Este aqui é o nosso tênis, que nós vamos estar trabalhando o alinhado nele, pintura e também aprender a dar o laço no tênis. Mas, nesta sexta-feira, vocês vão fazer a Vitória Ferja e vão poder pintar o tênis. Da cor que vocês quiserem. A professora Raquel também enviou como que estou na feijola para vocês, coloridas. Se vocês quiserem colocar no tênis, podem colocar. Mas, na outra sexta-feira, em outra aula, nós vamos estudar como que nós vamos alinhavar o tênis, trabalhar com a linha do tênis e depois o laço, tá bom? Então, contando, deixo um bem-vindo para depois a professora fazer, junto com a tia Marley, a exposição no trabalho de vocês, o tênis e da Vitória Ferja também, tá? Então, nós terminamos a nossa aula. A professora deixa um abraço de carinho e eu vou ficar esperando com alegria ver o trabalho de cada um de vocês. Beijo! Tchau! Tchau!